Bom, você já sabe que a JS Pisos tem 7 endereços aqui em Joinville. Eu tô em 1, aqui na Twitch. Atenção, tem novidade pra você. Isso aqui são pisos em HD. Olha só que perfeição, gente. Agora, mais um detalhe, mais uma novidade pra você. Pisos pra área externa, antideslizante, com preço especial. E tem, olha, variedade grande pra você. E aqui você sabe que você encontra também. Faixas decorativas, revestimentos decorados, tem argamassas, tem rejuntos e tudo mais, com preços especiais e condições também. Basta você ligar agora pro telefone que tá vendo o seu vídeo. É Televendas 34270010, endereço é Tuiuti 1266 e o nome JS Pisos. Quero te convidar, venha.